Olá, graça e paz! Estamos iniciando mais um devocional Bom Dia Espírito Santo e essa semana nós vamos fazer uma série Atos dos Apóstolos. Vamos enriquecer, vamos entrar num lugar de entendimento das Escrituras e o tema hoje é Ser Testemunhas de Cristo. Olha só, Atos capítulo 1, versículo 8 diz as Escrituras, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Existe uma promessa que é uma ascensão de Cristo aos discípulos e quem será testemunha? Todos aqueles que recebem o Espírito Santo, vós sois testemunhas do Cristo e ser testemunha é renunciar muitas vezes, ser testemunha é dar ouvidos, estar atento aos sinais, estar refletindo e pensando nas Escrituras, meditando dia e noite, mas nós queremos entender, recebereis poder, recebereis virtudes que vêm do alto. Aquilo que Jesus mesmo declarou, eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador. Então vós sois testemunhas. E o detalhe é, o que as pessoas olhando para mim e para você? O que dizem a meu e a teu respeito? Que nível de testemunhas que nós somos? Contra ou a favor, ao favor do céu sobre a terra? Testemunhas de Cristo é aquele que é manso, aquele que é humilde, aquele que é pacífico e aquele também que é o mediador, aquele que é o conselheiro, aquele que é prudente nos seus atos, bondoso e generoso, servir ao próximo, servir o que está próximo e também o que está distante. Ser testemunha de Cristo é cuidar no falar. E você poderia pensar junto comigo, diante de todas as adversidades, os momentos que estamos vivendo. Você consegue pensar até que ponto e qual é o teu nível de ser testemunha de Cristo? O quanto nós negamos o mundo em amor e favor do Cristo? Ou o quanto nós negamos o Cristo em amor e favor do mundo? Vós sois testemunhas do verdadeiro Cristo, do eterno Cristo. E para isso precisamos nos entregar totalmente, precisamos negar a nós mesmos e viver Cristo. Ainda aquilo que está por vir, a esperança da glória Deus está em mim e em você. O Cristo vivo, ele deixou sobre nós poder e autoridade e ele ainda declara aqui para nós, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por onde tu fores, por onde tu andares, ser testemunha de Cristo, em todos os ambientes, em todas as regiões, em todas as nações, você é a carta viva do Deus Altíssimo. Pense nisso, vós sois testemunhas do Cristo. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, entre no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também compartilhe Mevã Criciúma no canal do Youtube e seja edificado, em nome de Jesus.